Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PagBank. PagSeguro fecha uma parceria com o Cabify. É, ficou mais fácil para os motoristas aí poderem ter o seu dinheirinho mais rápido com o Cabify. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PagSeguro, o PagBank deu uma nota para o valor econômico. Vamos a ela então no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. PagSeguro fecha parceria com o Cabify. Motoristas do Cabify que tem conta no PagBank poderão receber seus pagamentos em até 3 vezes por semana ante o esquema atual de um repasse semanal. PagSeguro anunciou que fechou uma parceria exclusiva com a empresa de mobilidade urbana Cabify. Pelo acordo, os motoristas do Cabify que tem a conta no PagBank poderão receber seus pagamentos até 3 vezes por semana ante o esquema atual de um repasse semanal. No futuro, isso poderá evoluir para pagamentos diários. Além disso, os usuários do PagBank poderão pedir e pagar pelas corridas do Cabify diretamente pelo aplicativo. Outra funcionalidade nova é a integração do método de pagamento do PagBank diretamente no aplicativo do Cabify. A possibilidade de oferecer serviços do Cabify diretamente no aplicativo do PagBank é muito inovadora no mercado brasileiro, diz em nota Ricardo Dutra, CEO do PagSeguro. Os mercados acionários americanos estão fechados nesta segunda-feira em função do feriado Dia dos Presidentes. Na sexta-feira, os papéis da PagSeguro fecharam em alta 0,84% cotados a US$35,22 na bolsa de Nova York. Pois bem, essa parceria com a Cabify também pode se estender logicamente para o Uber, que tem a maior força aqui no Brasil. Então, para quem tem conta no PagBank e tem essa possibilidade de ter três pagamentos por semana, é muito legal. Porque hoje o repasse é uma vez por semana, tanto no Uber quanto nos outros aplicativos. O legal é que o PagBank também feche com o Uber. Assim, terá uma força maior de corridas através do aplicativo, no caso Uber e Cabify, pelo PagBank. Isso é inovador realmente com o Cabify, mas esperamos também que o PagBank feche com a Uber, tá? Para se transformar aí realmente num macro aqui no Brasil. No entanto, quem não tem a conta do PagBank não será possível fazer essas operações. Então, caso você queira abrir uma conta no PagBank, é totalmente grátis e seguro. Eu tenho a conta do PagBank, vocês podem ver que eu uso com frequência a conta do PagBank. Aqui no canal eu mostro direto as minhas transações com a conta do PagBank. E caso você queira, então, abrir uma conta do PagBank, é muito fácil, muito simples. Só baixar o aplicativo nesse link que eu estou deixando para vocês embaixo do nosso vídeo. Você clica nesse link e você será transportado aí ao aplicativo do seu celular. E você, em menos de 3 minutos, vai abrir a conta muito fácil, rápido, assim, sem pagar nada. Você pode fazer até 5 transferências gratuitas para qualquer banco. Transferências para qualquer aplicativo do PagBank. Você pode fazer saque nos caixas 24 horas. Você pode fazer recarga de celular. Você pode pagar contas, inclusive pagar IPVA do seu carro. Pagar multas, caso tenha no seu carro também. Totalmente grátis pelo aplicativo do PagBank. E outras funcionalidades também no aplicativo. E também fazer investimentos direto no aplicativo do PagBank. Basta deixar o dinheiro na conta do PagBank, que ela vai render 100% do CDI, mais que a poupança, tá bom? Então está aí para vocês um vídeo legal sobre a parceria Cabify e PagSeguro PagBank. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. No nosso quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.